Hoje a minha meta é aprender várias habilidades em 24 horas no Minecraft Bad Wars. Cara, na moral, dá muito joinha nesse vídeo porque é muito importante. E eu vou conseguir essa parada, tenho certeza absoluta, mano. Eu vou aprender várias habilidades aqui. Tem bola de fogo, tem MLG Block, MLG, muitas e muitas coisas. Tem até a God Bridge, cara, que eu tenho que muito tentar fazer essa God Bridge, velho. Então enquanto eu jogo, eu vou quebrar recordes pessoais meu aqui no Bad Wars do Minecraft. Então, mano, é basicamente isso, cara. Dá muito joinha nesse vídeo e tamo junto. Vamos vir aqui, já comprar as paradinhas, sair aquela ruxadinha muito marota. E, mano, seguinte, do meu lado aqui temos a Ilha do Azul, cara. Sim, o Blue, velho, o Bluezinho. Isso aqui já é uma pontezinha aqui, cara. É, é, o pai aqui tem que treinar, obviamente, né, velho. Mas, né, mano, é vida. Pô, pai, é vida, é vida. Calma aí, time, que boa, boa. É vida, ó. Deu uma funcionada, vai. Vai. Foi um pouquinho, vai. É um pouquinho útil foi essa parada aqui, velho. Tipo, esse cara aqui falou pra ele. Boa GG. Já levamos o primeiro player, moleque. E agora eu já vou voltar pra minha ilha pra depois a gente pegar um pouco de Diamonds aqui e tudo mais. Que loucura, mano. Que loucura, que loucura, cara. Tipo assim, velho. O pai aqui é muito bom, moleque. Já fiz uma ponte bem legal ali pra ir atrás daquele cara, tá ligado? Isso aí já posso garantir pra vocês que eu fiz. Vamos comprar um machado, picareta, né? Umas coisinhas assim pra gente dar aquele rolê. E eu vou andar só com dois packs de bloco, cara. Porque eu acho que já é o suficiente, tá ligado? Já dá pro gasto, mano. Ó, já vem aqui, pai, tudo mais, não sei o quê. Tem que fazer TNT e bola de fogo também pra gente fazer outros desafios, saca? Vai ser muito insano, galera. Juro pra vocês, mano. Vai ser top. Eu vim aqui colocar essa parada. Vamos colocar trap e bora. Vou comprar aqui também, galera. Literalmente, então, bola de fogo. E outra coisa que a gente pode comprar aqui também, mano. Nada mais, nada menos que TNT. Que também ela dá um bust muito da hora. Muito insano, tá ligado? Pra gente ir pra ilha dos outros. É sério, cara. Isso aqui é muito Chopsons, velho. Tipo de Chopsons. Só que, tipo assim, cara. A TNT, eu não sei se é o mesmo bust de uma bola de fogo. Tipo assim, ó. Ó. Nossa. Tá ligado? Tipo, ó. A bola de fogo é bem da hora. A gente dá um bust. Isso aqui já é uma habilidade muito louca. Outra habilidade que eu uso muito, cara. Isso aqui, ó. É uma LG Block, tá ligado? Tipo, é muito, muito, muito útil mesmo. Vamos prender nas paradas. E também, como eu tô tempo sem jogar Bad War, a gente já vai treinando e tudo mais. E isso é muito legal, cara. Ai, o que que eu posso fazer, cara? Tá. Ai, eu preciso pegar esmeralda, velho. Se eu pegar esmeralda, a gente coloca obsidian. Isso sim é uma habilidade. Obsidian é muito útil, tá ligado? Muito útil mesmo, velho. Ó, o cara tá falando que eu vou pegar armadura de não sei o que. Demorou, mano. Ele vai quebrar minha cama, tá na minha ilha. Fechou, então. Vou lá pegar mesmo. Perdemos a nossa ilha, galera. Eu preciso encontrar alguma coisa aqui, cara. Pra eu me safar dessa, cara. Eu preciso de armadura, obviamente. Então, ok. Vamos correr daqui. Vamos dar um rolezinho, cara. Ahn... Literalmente... Vamos por TNT aqui. E... Uou. GG. Uh... Boa. Fechou? Caraca, que insano, mano. Eu vou tentar ir pro amarelo, cara. Juro. Eu vou. Nossa. Calma aí, a gente vem aqui. Tô aprendendo várias coisas, galera. É isso aí, mano. Vamos tentando e a gente vai conseguindo, mano. Vamos vir aqui. Que boa. Boa, moleque. Conseguimos aqui coisas top, mano. Vamos vir aqui. Comprar essas paradinhas aqui. Ah, já vem pra cá. Boa, 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 boa. Então, bora aqui. Bora, mano. Tô jogando bonito. Tô jogando lindo, mano. É isso que importa, tá ligado, my friend? Ó o maluco lá. O roxo também. Os dois não tem cama. Então, isso pra mim é muito bom, cara. E, obviamente, que eu vou tentar ir pro vermelho também, galera. Que isso, assim, é sensacional. E, cara, tem uma coisa que eu posso fazer. Eu posso, tipo, a hora que eu for cair com a bala de fogo, fazer um MLG, cara. E o MLG, literalmente, não vai deixar que eu tome dano, tá ligado? Eu vou tentar fazer um MLGzinho enquanto eu for cair, mano. Vai ser algo bem legal, bem divertido, tá ligado? Mano, tipo, eu só não curto muito fazer distâncias pertas assim, tá ligado? Tipo, bala de fogo. Porque, às vezes, eu costumo, tipo, dar um pulo maior, tá ligado? Então, é meio perigoso, galera. É meio perigoso não, né? Muito perigoso, cara. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou colocar sharpens na minha espada. Pra ficarmos mais fortes e tudo mais. Eu vou tentar explodir aquele elo. Da hora que dê certo, cara. Espero que eu derrube ele. É, não funcionou, não. Droga, cara. Mas tudo bem. Beleza. Opa, eu comecei essa maçã? Acho que sim. Tá, deixa o elo lá, vai, mano. Vamos pro vermelho. O vermelho ainda tem cama. O branco tem cama. E eu e o amarelo não tem cama, cara. Será que eu consigo? Ó. Uhul! GG, galera. Conseguimos, mano. Que da hora, velho. Conseguimos. Fizemos MLG e tudo mais. Boa, todo mundo sem cama. É isso que eu gosto. É isso que eu gosto, né? Aqui na família brasileira. Todo mundo sem cama. Todo mundo aqui, ó. Ferrado, velho. Todo mundo lascado. Todo mundo no mesmo barco. Fiz MLG, fiz MLG block. Fiz aqui TNT jump. Bola de fogo jump. Tô fazendo de tudo aqui. Até a ponte meio rápida eu tô tentando aprender a fazer, cara. E isso tudo aqui em 24 horas, moleque. O pai aqui é fenomenal, velho. Eita, preola. Só falta amarelo? Oh, louco, bicho. Oh, louco, bicho. Pera aí, mano. Pera aí. Vamos lá, amarelão. Só falta você, cara. Só falta amarelo. Bonitinho, bonitinho. Tá ali, ó. Ó o menino, olha. Tá brincando de fazer ponte. Esse aí precisa treinar mesmo, viu? E, 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 e. Falou, é o win do Sr. Pedro. GG, mano. Aqui, ó. Ó, duas killzinhas pra tudo mais abates finais. E é isso, cara. Jogamos muito. Tá vendo a partida nisso aqui? Então vamos aqui, vamos, cara. Tô aprendendo e tudo mais com as habilidades novas. E também habilidades que eu sempre fiz, mano. E, tipo assim, vamos por bola de fogo e a TNT, cara. São habilidades que eu sempre usei. No meu auge do Bad Ours, eu tava com medo de fazer isso de novo. Só que agora eu tô perdendo medo, cara. Vamos vir aqui e ganhar essa parada aqui, mano. E é isso, velho. Eu ganho muito bem aquela partida, velho. Aquela partida foi sensacional, moleque. Você tá maluco, cara. Não, né? Jogou o fino do fino e agora aqui, ó. Ó, ó. Ai, mano. Eu tenho que aprender. Ai, ai. Fazer pontinha assim é muito complicado, cara. Meu Deus, galera. Comenta aí a habilidade que vocês fazem no Bad Ours que eu não tenho a mínima ideia, cara. É muito útil pros vídeos, tá? Essas ideias e tudo mais. Sério mesmo, velho. Ai, cara. E aí, de boa, mano? Opa. Beleza, mano. Bora. Calma aí. Boa. Quebrei. Boa. Hum, quase que eu joguei meus blocos. Pera. Boa. Essa tática foi boa, moleque. Eu literalmente me escondi do cara. Muito, muito bom, muito bom, cara. Olha o que eu vou fazer, galera. Eu vou vir aqui, vou comprar essa armadura aqui, mano. Eu vou literalmente fazer um... Um... Não, não vou fazer. Eu ia fazer um bust aqui, mas... Tipo, não tem nem sentido, mano. Eu já quebrei a cama do meninão aqui e tudo mais. Então, não tem muito sentido. Então, é isso, mano. Eu falo pra você, cara. Tamo junto. Nada pessoal, tá, velho? Mas é a vida, né, mano? É a vida. Tem que quebrar essa cama e tudo mais. Vamos ruxar, então, galera. Mano, essencial é ter mais bloco, né? Mas tudo bem. Tô cagando pra minha cama. Vou sair ruxando. E, ó. Se você ainda não deixa o like nesse vídeo, dá o like, que é muito importante. Dois vídeos por dia, 11 horas e 4 horas da tarde. E é basicamente isso. Basicamente. Tá, pera aí. Beleza. Três diamante. Ok. Três diamante aqui. Aqui, ó. Trinta segundos. Boa. Mano, eu vou colocar sharpness, eu acho, velho. Tipo, não vou colocar nem armadura, tá ligado? Já vou colocar aquele ataque. Pra gente rebentar os caras com a espadinha aqui mesmo, mano. Vamos que vamos. Vem aqui, já coloca o sharpness. Aqui a gente aproveita e faz outra bola de fogo. E também aproveita e faz isso aqui. Já faz uma maçã. Vamos aqui, vamos fazer bloco pra caramba também. Porque aí com a bola de fogo a gente vai, né, galera? Só que depois a gente tem que voltar, né, cara? E como é que a gente volta? Ninguém sabe, né, bicho? Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou focar em pegar diamante. Porque daí a gente fica forte, coloca um haste, tá ligado? Alguma coisa assim do tipo. E vai ficar muito top. O branco e o amarelo não tem cama. O único que tem cama sou eu, o rosa e o azul escuro. E isso é top, mano. Isso é top, velho. Isso é top demais, tá? Quatro diamantes. Dá pra gente colocar, então, uma proteção na armadura e um haste, né? Pra quebrar mais rápido. Aqui, aqui. Boa, GG, moleque. GGzão, mano. Vamos vir aqui, já compra essa parada aqui. Comprou mais isso aqui. Comprou bastante maçã. Cara, maçã é essencial, galera. Vamos tentar ruxar, então, pro meio, mano. Vai que a gente consegue pegar o bisilha. Seria muito top também, velho. É, a ponte eu sou um pouco pecador nisso aqui, galera. Na ponte aqui o bagulho é meio... Ah, tá ligado? Eu sei lá, mano. Eu tenho que melhorar, obviamente, velho. Mas, não sei, cara. Eu tenho que treinar, eu tenho que treinar. Eu tenho que pegar um dia e ficar só treinando ponte, tá ligado? Muita gente treina, né, e eu tenho que tomar vergonha na cara também fazer isso, mano. Juro. É muito top fazer ponte rápida, mano. Ô, juro, biscoito. A galera que faz a ponte rápida, assim, é fenomenal, cara. Tipo, fenomenal mesmo, velho. Ah, eu preciso pegar esmeralda. O amarelo, aparentemente, tá pegando também. E pegou bastante aqui, cara. Pegou bastante esmeralda, aparentemente, mano. Ah, não, não pegou, não. Ele cagou pra esmeralda. Isso é perfeito pra mim, cara. Ficou perfeito mesmo. Olha ali, galera. Toma. Não sei se eu vou matar. Mas... Matei, acho. Matei. Nossa, joguei muito, mano. Você tá é doido, papai. O cara deve tá purgando de raiva de mim, velho. O cara deve tá como brabo. Isso aqui é uma tática zica, mano. Ah, papai, vamos aqui, vamos. Branco, branquinho. Tá aqui, ó. Não tem cama, tá? Galera, eu vou proteger com obsidia minha cama, mano. Isso é uma coisa assim, fi? Zica, tá? Poucos, poucos têm esse privilégio, tá, galera? Poucos têm esse privilégio de colocar obsidiana na cama, mano. Pera aí, gente, vem aqui. Boa. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aqui, 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 aqui. Boa. GG, moleque. Agora sim, mano. Esqueça tudo, pai. Vamos pra cá, vamos pra cá. Pô, aquele amarelo foi muito louco. Tipo, ele só rushou no modo danse. É sério, mano. Ele foi muito maluco mesmo. Tacou danse pra tudo. Então isso é bom, né? Agora vem aqui, aproveita, fico mais forte. Pego aqui mais diamante. E boa, boa pra nós, mano. Com a diamante aqui, já vou colocar mais armadura. Vou ficar muito mais forte. Com proteção 2. Vem aqui. Que boa. E agora vamos esperar os players, mano. Porque eu tenho cama e minha cama tá com obsidian. Tá forte. Ele tá forte, a parada, mano. A parada, ele tá forte, papai. O time do branco foi eliminado. E o cara ali do roxo... Do roxo não, do rosa. Ele tem cama, galera. Ele tem cama. E ele tá indo pra minha ilha, esse pai, mano. Tá querendo ir o bichão, hein, mano. Bichão tá querendo ir. Tá querendo ir pra minha ilha, papai. Ali, ó. Olha ele ali, ó. Toma. Nossa. Não. Tá, tentei, tá. Falei, 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 falei. Falei muito agora. Mas relaxa, relaxa. Ele vai ter que ter tipo uma picareta de coisa pra já quebrar rapidão, mano. Tá ligado? Ele vai ter que ter uma picareta de diamante pra chegar quebrando a minha cama, velho. Então é isso, mano. Cadê ele? Tá aqui, ó. Boa. Vamos lá. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Hum, ele é bom. Tá aqui, ó. Tá aqui, mano. Eu vou ficar rushando nesse maluco, filho. Tô nem aí. Esqueça tudo. Fugiu, fugiu. Meteu a fuga. Não! Ah, que mentira. Eu bati nele, mano. Não, 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 não. Sacanagem, velho. Sacanagem isso, mano. Pô, eu bati no cara, velho. Eu bati nele, velho. Pô, sacanagem, velho. Pô, que sacanagem. Eu cheguei a bater no cara, velho. É mentiroso. Foi mentiroso, né? Foi tenso, mas tudo bem, cara. Tudo bem. Acontece, tá? Traz ele aqui. Ah, não. Você não vai ficar fugindo de mim, né, mano? Boa. Matou. Foi simbora. Foi simbora. Valeu pelos gold. Duro que agora ele sabe, né? O que que o pai tem aqui, né? Ele tem essa noção básica. Então eu vou colocar haste pra quebrar mais rápido ele é dele. Vou vir aqui. Tá, galera? Vou colocar isso aqui, isso aqui. Boa. Vou comprar também... Bola de fogo. Mais isso aqui. E vamos ser rushando, mano. Vamos ser rushando. O cara detonou a minha ilha, mano. Nossa. MLG Block salvou agora, velho. Ele sabe que eu tenho obsidian, tá ligado? Tipo... É um problema, querendo ou não. Mas de boa a gente consegue segurar as pontas aqui, mano. Tenho quase certeza. Olha ele aqui, galera. Olha ele aqui, mano. Boa. Dropei. Boa. Boa. Joguei pro Void. Perfeito. Boa, 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 boa. E agora sim. A gente tenta quebrar a cama dele, mano. Obviamente, né, mano? Espero que dê certo. Boa. Boa. Ok. Bora, guys. Boa. 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 No. GG. Batei no ar, moleque. Olha essa habilidade.